Se o veleiro repousasse Na palma da minha mão Sofraria com sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração acalma de mar Que guarda tamanhos segredos De versos naufragados e sem fim Rimas de ventos e belas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e belas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Se o veleiro repousasse Na palma da minha mão Sofraria com sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração acalma de mar Que guarda tamanhos segredos De versos naufragados e sem fim Rimas de ventos e belas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e belas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e belas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e belas